Meu nome é Lorena Eu gostaria que eu poderia dizer todas as coisas que eu deveria dizer Dê-las, 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 para o mundo todo para ouvir Eu gostaria que eu poderia compartilhar todo o amor que está em meu coração Eu gostaria que você poderia saber como é que é para mim E você vai ver e agree que todo homem deveria ser livre Eu gostaria que eu poderia ser como um bão no céu Eu gostaria que você poderia ser livre Eu gostaria que eu poderia ser livre Eu gostaria que eu poderia dizer todas as coisas que eu quero dizer Eu gostaria que você poderia ser livre Eu gostaria que você poderia ser livre Eu gostaria que você poderia ser livre Eu gostaria que você poderia ser livre